E volta a dizer, não tô atrás do poder pelo poder. Se eu quisesse poder pelo poder, eu estaria numa cadeira, eu estaria sentado em algum lugar, eu estaria compactuando com alguma coisa. É, de fato, eu acho que você tem capital político pra estar fazendo alguma coisa. Até eleito, né? É, talvez... É que presidente é foda, né? Presidente é bem difícil de ser eleito. Eu acho que, na verdade, vai ser o tempo dele, mas eu posso te garantir que eu vou ser o presidente da República. No tempo divino, guarda isso em momento aqui agora, eu vou ser o presidente da República, barão. Por que tu fala com tanta certeza, senhor? Porque ele fala o seguinte, irmão, tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. Eu não quero passar por aqui por passar, barão. Eu tô com 45 anos. Eu não quero passar por passar. Aqui é muito rápido. É rápido, meu irmão. Tu tá com o quê? 23, 22? Quem dera. Não, tu não tem estudo. Tem? 31? Então, ótimo, meu irmão. Tu tá com 31, mas é muito rápido. Entendeu? E tudo tá passando. E as pessoas estão... É... Tão se matando, meu irmão. Nós estamos quase pra uma guerra civil dentro da nossa nação. Proposital. Tá bem polarizado, meu irmão. Proposital. Se papo de esquerda e direita, Lula e Bolsonaro, meu irmão, tu tá falando sério, mano? Bom, isso daí é claramente proposital. É, realmente. Essa é difícil dizer que não é. Eu ali vou falar até pros senhores que... E não é nem a família Rockefeller, não. É só o sistema político brasileiro mesmo. Mas servem a eles, tá? Ambos servem a eles. Ambos servem. Eu posso garantir pros senhores que ambos servem a eles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho